E olha só, o treinador Expedito Falcão embarcou no dia 14 do mês passado para o intercâmbio daqueles lá no Japão. Ele foi selecionado pela Universidade de Tsukuba em um curso de judô oferecido pela Embaixada Japonesa. 70 candidatos disputaram vagas de todo o Brasil, ele foi selecionado, ainda está lá, na próxima semana está de volta, mas antes ele fala com o Cidade Verde Esporte sobre essa sua experiência. Com vocês, Expedito. Bom dia, meu amigo Herbert Henrique, bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Estamos aqui direto de Tsukuba, no Japão. Aqui são 9 e 10 da noite. Então nós estamos aqui reunidos no hotel, no segundo hotel, para realizar o nosso relatório do dia de hoje de nossos trabalhos. Estão aqui reunidos o meu amigo André, de Minas Gerais, Érico, da Bahia, Emerson, do Rio Grande do Norte, meu amigo Miguel, do Rio Grande do Sul, e está faltando ele chegar aqui para ficar conosco, meu amigo Rodrigo, do Rio de Janeiro e Marco, de São Paulo. Nós estamos aqui desde o dia 16 de setembro trabalhando, aprendendo muito judô, tentando absorver o máximo possível dos ensinamentos desses professores que estão nos passando. Então é um trabalho árduo, mas um trabalho prazeroso. Nós estamos aprendendo o que é o judô realmente na sua essência, direto da fonte. Nós estamos bebendo da fonte do judô mundial. Então nós passamos uma semana na Kodokan, conseguimos participar de uma visita ao museu do judô na Kodokan. E isso está agradecendo cada vez mais o nosso conhecimento sobre o judô. E tudo que nós estamos aprendendo aqui é pra levar pro Brasil, pra melhorar o nível técnico e o nível educacional dos nossos alunos e dos alunos dos nossos parceiros que treinam o judô e que querem trabalhar com o judô. Então espero que esses dias sejam melhores ainda e que na próxima semana estaremos de volta pra levar tudo pra vocês aí no Brasil. Valeu! Espeito Falcão, direto de Sucuba, no Japão. A GEF no Japão. Valeu galera, um abraço! Obrigado!